Segundo informações apurada no local, a moto conduzida pelo motociclista André de Oliveira Marcelino, de 27 anos, foi atingida na lateral quando o carro celta tentou fazer a conversão para ter acesso à via. O carro era conduzido por Alessandra Maria Soares Ramos, de 36 anos. Ela é instrutora de uma autoescola da cidade. André teve escoriações pelo corpo e suspeita de fratura na perna direita. Ele foi socorrido pelos bombeiros militares de Caratinga para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local registrando a ocorrência. As autoridades pedem mais cautela e prudência aos motoristas no perímetro urbano de Caratinga, já que o trecho é alvo de constantes acidentes. Fomos solicitados por uma vítima de atropelamento aqui na região da Delegacia de Polícia Civil, e o próximo rodoviário de Caratinga, mas constatamos aqui que foi um acidente envolvendo uma moto e um veículo. Aí o rapaz da moto sofreu apenas escoriações e uma suspeita de fratura na perna direita. Esse aqui realmente é um trevo, uma travessia um pouco complicada, porque ela é muito aberta para a BR e geralmente as pessoas não conseguem observar. É uma descida em reta e geralmente a pessoa aumenta um pouco a velocidade e não consegue observar direito o trânsito que está aqui fluindo para o lado da cidade. Então aconteceu um acidente aqui, mas está tudo bem com o rapaz, foi levado para o Pampa, atendimento médico. É verdade, aqui o local é um pouco tumultuado, o trânsito está muito intenso. Nós vamos fazer as medições, tirar as fotos e verificar depois realmente o que aconteceu. Conversar com a condutora do veículo Celta, com o condutor da motocicleta e fazer os levantamentos e definir realmente o que aconteceu aqui. O trecho do perímetro urbano, todos em geral, não só aqui de Caratinga, são muito perigosos. Por quê? Pela movimentação de veículos, a quantidade de veículos que trafegam, pedestres e etc. Então a gente orienta quem for passar nos perímetros urbanos que tome cuidado. Vá devagar, faça o cruzamento da rodovia nos lugares permitidos, mesmo que você ande mais 50, 100 metros, mas vai no lugar certo para que a travessia da rodovia seja com segurança.